Tchau, estou indo para a casa do Bel gravar vídeo, manda um oi Nemi, Miquel. Oi, que bom. O Miquel, estou caindo. Gente, eu e o Miquel estamos chegando aqui na casa do Bel para nós gravar vídeo. Né, Kess? Uhum. Lai, cadê o Bel? Acorda. Vamos lá. Bel. Eu estou dormindo. Não, a minha está me amando. Oi, gente. Para quem não me conhece, eu sou a Noemi Noronha. Estou começando mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje nós iremos fazer uma tag, uma palavra e uma música. E hoje o meu convidado especial é o meu primo Ademiel. Eu. Então, gente. Primeiro a gente vai tirar a palavra e quem tentar primeiro um hino, com aquela palavra, vence. Isso aí. Então vamos começar. Vamos começar. Tomara que eu ganhe, né? Porque sou convidado aqui, eu preciso ganhar. Não precisa ganhar não. Vamos tirar uma aqui do meio. Vamos começar. Vamos começar. Vamos começar. Tsunami. Ah, né? Terremotos, varianos, tsunamis e muito mais. Não, não eu. Tão velhos. O que acontece, eu não sei o resto. Tá certo. Vamos lá. 1 a 0. Comecei perdendo esse pote. Tantarã. Tantarã. Vai ver. Patinho. Dois patinhos. Moro vazia. Além da montanha. Pra não ficar. O patinho do pinho. O patinho do pinho. Eu tava tentando. É o pintinho, o pinho, não é o patinho, não. Só é. Eu tô lembrado. Além do pão, lá, acabam os 15 do pão. Tio? Eu não lembrei. Vai ter um patinho pro zéar mesmo. Dois patinhos foram passear. Além das montanhas paradas. Vamos judô. Tauão. É isso. Tantarã. Mar. Um grande mar. Está com a... Um monte. 2 a 1, quer dizer, perdão. Isso. Um grande mar. Está à sua frente. Ai, ai. Ai, nem acredito que eu... E o governo, eu sei não. Olhos. Abra. Abra os meus olhos. Eu fiquei assim, os olhos que o senhor estão socar. É, você não é ruim? De novo. Tantararã. Tantararã. Respira. Você é o espelho. E reflete a imagem do senhor. O que tu fez? O que tu fez? Meu amor. Isso é dois senão me guarda. A gente compre ele. É. Você é o espelho. E reflete a imagem. Tantararã. Tantarã. Idiotas. Hã? Idiotas. Idiotas. Hã? 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 Beijo frumosa. Tantarão já é imagina de idiota. Deixa ele no catar depois. Hã? Hã? Tantararã. 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 Tantarã. Tantarã. Ai. Ai. Meu amor. Célula? Hã? 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 Ai, eu não tava assim, eu não ia dizer ela Ai, ai No fundo de uma cela fria Estava eu e a solidão No fundo de uma cela fria Vamos lá Salve, eu sou o sal da terra A gente não é a família, gente Salve Salve Não tem indo pro sal, que eu lembro Você tem de criança, né? É, muito infantil sem ser, né? Salve, eu sou o sal da terra Salve, salve Seja sal, seja a luz nessa escuridão Tô indo, não Seja sal, seja a luz, um adorador Banquete Dos manjares, eu abro o mouse Banquete Já parou um banquete lá, tem que ir lá Que eu parou um banquete, tipo Ai, tá aqui no aleijado? Que ela disse que parou um banquete Tá bom, não, a mãe tá aberto Banquete é... Meu Deus do céu, eu não lembro agora Eu quero ir no banjare Vamos ver, vamos ver, vamos ver Homens Ah, vi um homenzinho torto Esse não é homens, é homens Ai, meu Deus do céu Homens Não tem homens com eles Não tem, é só homem Podemos? Podemos? Podemos Podemos Beijo Nossa, meu Deus do céu Bruna Cair tem um monte de música romântica Nosso primeiro beijo Como é que eu diria assim? Beijo no altar Beijo no altar Beijo no altar, ele vai ver o nome da mãe Eu sei Beijo no altar É aquele que fala assim Você tá tão bonita Mudando de assunto, você tá tão bonita É... Esperando... Ah, eu vou pôr música de baixo É... 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 O que fez? Não, eu vou cantar Porque eu já falei o nome da música Então eu descei Aqui ele fala assim Bacana Eu ouvi tanto essa música Mas eu sabia, a música não vou saber Pera aí É... Não, não Não, não ligue Não importa se eu chorar Você conhece, né? Sabe que eu vou cantar? Eu não sei não É... Não importa se... Não importa se eu chorar É... É... Aguardamos tanto por esse momento É todo o ritmo dela O beijo em cima do altar Do... O Anderson Freire O Anderson... Nossa, eu ouvi tanta música Eu até esqueci como é que ela é Daqui na cara eu acho que não sei Um beijo nem Um beijo não Sonhei tanto com esse momento O beijo em cima do altar Ai, Jesus Sonhos O sonho não acabou A não ser que a torce O sonho não acabou O tempo já começou A última, espero que valha a pena Eu tenho que ganhar, gente Torce pra mim, eu sou convidado Eu não posso perder e pagar a preta O que que é isso? A rosa de Sauron O Livre dos Maris Não é isso não Uma flor Glória A rosa Já achei uma Não, mas aí tem ainda A rosa de Sauron O Livre dos Maris Não, você pensei só Você não cantou Você falou uma frase É... Rosa de Sauron Não Estrela da manhã Meu libertador A rosa de Sauron Estrela da manhã Tem Essa tem Ai, pai Eu peguei Você não sabe o lindo que eu E como você fez eu cantar o beijo do altar Que eu nem lembrava É, viu? Então, agora Você tinha que falar, bebe Eu peguei Peguei Tandê, pessoal E eu Perdi, né? E agora Chegou a hora Deu Deu o quê? Pagar a prenda Eu tô querendo essa coisa Vocês vão conferir daqui a pouco Como ficou a nossa querida Prima Noêmia É isso aí, pessoal Daqui a pouquinho Tcharam Bom, eu acho que ficou bom Agora você vai conferir isso Olhando pro espelho E me dizendo Essa faixa maravilhosa Escrito de Jesus Que eu sou uma menina tão linda de Jesus Existir ela tanto Ela não sai da faixa de espelho pra conferir O que ela achou A senhora você conferir aqui Confere aqui mesmo Confere aqui mesmo Confere aqui mesmo Tcharam Chega mais perto Caramba É a princesa de Jesus Que isso Ah, pela sorte que você perdeu Você ganhou mesmo Que eu ganhei E agora ela vai terminar o vídeo pra nós, gente Só que eu vou lá também, tá? Porque ela vai fazer companhia, né? Porque a gente não pode abandonar Desses momentos difíceis da vida Que difícil Não Pode terminar Então é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado Dessa figura aqui, né? Deixa o seu like aí se você gostou Comenta nos comentários Se inscreva no canal E é isso, gente Deus abençoe Eu tô horrorosa Jesus E se vocês quiserem que eu volto mais vezes Pra fazer ela pagar a prenda Vocês põem no comentário aí Hashtag vota Bel Hashtag Vorta Vota Falou, galera Tchau Foi difícil? Difícil? Vai se arrancar Isso daqui de vídeo Difícil